É Sil, Sil, Sildeon. E o que é que tu tá olhando pra esse panel, Sildeon? Tu tá verificando quem? Vai passando no sim. Eu tô admirando quem? Os prefeitos que fizeram parte pra nossa cidade ser cidade hoje. Ó, esse aqui ó. Quem é? Doutor Carlitos. Deixa eu puxar aqui. Não era pra morrer nunca. Sim. Isso é tua alma. Outra aqui ó, doutor Monel. Doutor Monel. Doutor Monel. Esse aqui era pra vivenciar também. Novais. Novais, é. Tem muitos aqui que passaram, né? Só que tem muita coisa, muita coisa errada. Aí fica passando de um, de um, de um, de um. Diz o melhor é fulano, o melhor é fulana. Eu tô admirado, gratificando muito por hoje ter duas mulheres pra ser representante pela nossa gestão de Jacobina hoje. Porque só teve até hoje uma gestão feminina. Uma vez foi Valdice Castro. Minha colegona, gente boa. Hoje tem Manuela de Tuca e Valdice. Tamo junto, vamos botar pra atorar essa porra. E acabou. E a gente não aguenta mais não, rapaz. Jacobina é uma cidade de porte, de nível. Então a gente tem que manter ela de acordo. Mas um entra só pra tirar, outro pra tirar. E não faz nada quando faz uma cozinha. Acho que fez muita coisa. Por isso que eu digo, a maior obra de Jacobina tá ali, ó. Carletão fez. Tá enterrada aí, ó. Carletão. A maior obra tá enterrada. Vem cá, tem quantos reis aí? Passou, mais ou menos. Que quadra aí, rapaz, tá? Não, tem muita gente. Tem muita gente. Só faltou minha foto aqui também, você ladrão. Só faltou isso. Mas, nesses que estão aí, tu não tá pegando... Nilson, vai lá, ele foi um cara bom também. Cara bom. Seu Nilson. Sim. Bom, lá em cima, vamos ver quem tá mais lá em cima, lá. Que você conhece. Se você conheceu, foi da sua época. O Paulo, o Dr. Orlando, Gilberto Dias, sou um cara que falaram bem. Meu soube, falou bem. Esse aqui, Gilberto Dias. É, falou bem dele. Ele teve o seu trabalho há 38 anos com outro prefeito de Jacobina. Ah. O tal Vascaíno. Do Caminhão da Prefeitura. Tem muitos aqui, vou falar sério. Tem muitos aqui com o ensino de sua vida. Não é todo mundo que a gente tem que falar. Soube. Conheço algumas histórias. Bom, aqui, Manuel. Esse Manuel aí. Manuel, pai? Sim. É conhecido? Ah, o Dr. Manuel é conhecido. O Dr. Manuel é muito conhecido. Que é pai de Tuca. Dr. Tuca. É, o Dr. Manuel. É o pai de Tuca, que é casado com dona da escola de CETES. Deixeira. Dona Diva. Avô de Manuela. Avô de Manuela. Do Dr. Manuela. O filho do Dr. Duca. Ah, é. Bem. Deck Valls, uma pessoa que fez um trabalho também. Ah. Não pode dizer muita coisa. Todos fizeram um trabalho. Agora, o que pega é eles não concluíram o trabalho. Então, isso fica. Aqui, o Dr. Flavinho aqui. Foi um bom. O Dr. Flavinho. O Dr. Flavinho conhece mais. O Dr. Flavinho aqui. Como o prefeito. Para mim foi. Para mim foi. Eu não sou jacobinense. Mas eu vim em 96, por aqui para a Jacobina. E eu conheço as histórias. Porque a gente gosta de conhecer as histórias. De quem passou por governar mentalmente pela cidade. De segurar a situação da cidade. O que vai acontecer agora? Que todo mundo sabe. Valdir Cicácio e Manuela. Só vai trabalhar três anos. Três ou quatro anos? Três. Por quê? Porque vai consertar a casa. Vai pintar a casa. Vai consertar os erros. Vai consertar as socatruas. Vai consertar o tudo. Então, não adianta. Não dá tempo. Então, o que acontece é isso? Fala sério. Não adianta que quem entra. Para consertar erros dos outros. Não. Começa a fazer o subito. Aqui, olha. Vai fazer, vai. Antônio Teixeira Sobrinho. Conheço demais. Antônio Teixeira Sobrinho é o da Lagoa. O que foi homenageado na Lagoa. Aqui, Teixeira Sobrinho. Ele. O hospital, Antônio Teixeira Sobrinho. Também. O da Lagoa, o hospital. Teve muita gente. Gidalgo Santos também. Foi um cara que muita gente falou bem. Então, tem essas proporções de coisas. Caramba, é. É, rapaz. Realmente. É, muita gente. Muita gente. Muita gente. É como diz. A gente tem que conhecer a história para poder falar. Então, se os antepassados, ou os antes da gente, ou os mais velhos que a gente falavam, ou quem foi que fez alguma coisa, quem foi que fez a cidade evoluir, a gente tem que acreditar e saber. Velho no metro. Por isso que eu digo, minhas melhores amizades, cachorro, criança e velho. No metro. É por isso que eu digo. Os que morreram e deixaram um legado. É, o quadro está aqui, né? Agora, quem fez o merecer, são poucos. E nisso a gente tem que falar com convicção, sabendo não inventar nem criar. Ok, então. Valeu. Fala sério. Tamo junto. Aí, macho velho. Vou agora ali no bereguesia.